Quais são as nossas etapas da construção de imóvel de steel frame e como é que ela funciona? Uma casa de steel frame, como é que eu vendo uma casa de steel frame para o meu cliente? Quantas vezes você fala assim, ai vamos fazer de steel frame? E o cliente falou, ah, que que é isso? Steel o que? As pessoas não sabem, as pessoas não entendem. Eu passei por isso, eu comecei a vender steel frame 12 anos atrás. Se agora as pessoas consideram difícil, imagina 12 anos atrás o que que eu passei. E exatamente para pessoas que não sabem o que é steel frame, você vai falar para eles, cara, vamos construir de uma maneira inovadora e que você vai ganhar vários benefícios, aqueles que eu falei na aula passada. Vamos fazer, você não precisa falar que é steel frame. Para falar a verdade, muitas vezes eu não falava para o cliente, vamos construir steel frame. Eu falava, vamos usar uma tecnologia inovadora, fenomenal e muito boa e vai te trazer todos os benefícios. E falava para ele, água, luz, lixo, velocidade de mão de obra, qualidade, eu falava todos os benefícios. Aí o cara, pô, isso é legal, hein? Mas como é que funciona? Aí você vai explicar agora o processo para ele. Bom, funciona assim, uma construção, né, ela é formada por quais etapas? Primeiro você tem a fundação, primeiro você tem o radier. No caso da minha tecnologia, que é super moderna, a gente usa a fundação radier, que não precisa fazer escavação, não precisa fazer movimentação de terra, é uma fundação flutuante. Logo em seguida que a gente tem a nossa fundação, que a gente tem a base, que a gente tem o alicerce da nossa obra, qual é a próxima etapa? A estruturação, né? Eu vou fazer a estrutura toda da sua casa. E o que eu preciso deixar claro para você? Eu trabalho com estrutura de aço. Acabou. De novo, não vamos falar de steel frame, tá? Steel frame é susto, as pessoas acham, steel frame é caro. Então, sem steel frame, vamos falar de estrutura de aço. Seguida, pô, fiz estrutura de aço, aí a gente tem a estrutura da parede, do teto, do piso, da laje. Qual a próxima etapa? O cara vai falar, ah, legal, hein? Gostei isso aí, estrutura de aço é resistente. Já ouviu falar disso. E ele vai falar, ele vai falar assim, Ah, mas cara, aço é um pouquinho caro, né? Eu já ouviu falar que estrutura de aço é um pouquinho caro. Aí você vai falar, não, que isso? É porque o meu sistema não é aquele de estrutura de aço que você conhece normalmente. Essa estrutura de aço, ela é bem simples. Você vai ter todas as paredes, toda a laje, todo o telhado. E o próximo passo é só fechar ele com algumas placas. Exatamente, simples assim. E aí eu tenho placas especiais para a laje, para as paredes internas, para a fachada, que são as paredes externas. E o telhado, na verdade, não tem nada de especial. Isso é um sistema de cobertura tradicional. Você quer botar telha cerâmica? A gente bota. Você quer colocar telha de fibra ou cimento? A gente coloca telha de concreto. Ou então a gente pode fazer aquela nossa laje. Que carioca, isso não é em todo o Brasil não. Mas que carioca adora uma laje. Mas a gente pode fazer laje também. Aí o cara, ai, poxa, é só colocar as placas, é fácil, né? Você vai falar, é, é bem fácil. Bom, você já passou por quase tudo. E ele já está entendendo como é que funciona a sua casa. Em nenhum momento você falou em steel frame, sistema de vedação, drywall. Nenhuma dessas palavras que assustam. Vamos continuar. Depois que você falou para ele de todos esses sistemas de fechamento, de vedação, né? Mas você não vai falar. Você vai falar das placas que vão fechar a estrutura. E que vai dividir os ambientes. O que você vai falar para ele? Agora a gente precisa fazer todo o processo de instalação. Que é a água, elétrica, tudo normal. Aquele conduite de PVC, aquele tubinho de PVC. Você não se preocupa. E o mais legal é que no meu sistema construtivo, na minha solução, todos os sistemas que você tem de água, elétrica, de instalação, a manutenção é super fácil. E se você tiver algum problema de vazamento, sabe? Que é daquelas infiltrações. É comum em obra. Opa, cara, é mesmo. Infiltração tem a dessa. Você fala, pois é. Na minha obra, se você tiver algum problema, a gente conserta rapidinho. Em menos de dois dias, você tem a sua obra consertadinha. Ela vai ficar zero bala de novo. Porque querendo ou não, construção é feita por pessoas. O ser humano erra. Então o cara, na hora de botar água lá, pode dar alguma bobeira com tubo. Faz parte dele. Não, é verdade. Pode dar bobeira com tubo. Então você continua. Puxou a vantagem da instalação. Continua com o argumento com o cara. Em seguida, você vai falar para ele. Bom, já estou com uma fundação pronta. Estrutura montada. Puxa aquela retrospectiva, né? Estrutura montada. Placa instalada. Instalação passada, o que que falta? Falta botar porta e janela, né? Aí você fala. Bom, aí a gente vai instalar as esquadrinhas. Pode ser de PVC, pode ser madeira. Pode ser da sua preferência. Ou blindex. Blindex está muito na moda, cara. Ele fica perfeito. O meu sistema, então, a minha estrutura, ela é muito precisa. Cara, o esquadro vai perfeito. As dimensões são perfeitas. Você compra o blindex, não precisa nem ser com medida especial. Pode ser aquele que vem mais da fábrica, assim, normal. E que aí você paga até mais barato. Vai ter economizando a beça na hora de botar as portas e janelas. Aí a cara vai ficar, pô, top. Ele vai falar que é top. Em seguida, por último, o que que você vai puxar para ele? Os acabamentos. Os acabamentos. Você vai falar. Então, sabe a nossa obra? Casa, etc. Eu, cara, sei, sei. Estou gostando. Agora, você vai escolher o acabamento. O que que você quer? Você quer pintura? Você quer textura? Você quer cerâmica? Quer pedra? Granito? Se você quiser, a gente bota. O meu sistema garante que todos esses materiais sejam instalados e que fiquem perfeitos. O seu acabamento vai ser aquele acabamento, ó, de linha, garantido. E melhor ainda. Ele, esses acabamentos tradicionais que a gente tem no mercado, que qualquer acabamento você pode botar, ele não descasca, ele não desgruda, ele não descola, não solta. Se você quiser botar cerâmica, sabe que a probabilidade da cerâmica soltar? Baixíssimo. E da textura? Ela descolar, descascar, da bolha, não dá de jeito nenhum. Então, você pode botar qualquer acabamento que no meu sistema você tem certeza que aquele acabamento vai durar fácil, mais de 5 anos, sem você fazer nenhum tipo de reparo ou manutenção. E por último, o cara vai virar beleza. Cara, isso aí é a quinta maravilha. Mas quanto é que custa? Porque eu não sou rico também, meu amigo. Você está me vendendo a quinta maravilha do mundo e eu não sou rico. Você vai falar, olha, você fica muito tranquilo. Porque o custo é o seguinte, os materiais que eu construir são um pouco mais caros, sim. Mas eu vou economizar muito mais dinheiro na mão de obra. Enquanto uma construção tradicional, ela vai ficar pronta em 9 meses, eu vou estar construindo para você em, no máximo, 3. Minha meta, na verdade, vão ser 2 meses. Ou seja, você vai ter sua obra muito mais rápido. E vamos combinar o seguinte, a gente pode tratar um preço para 3 meses e um preço para 2. E por que eu te digo, quanto mais rápida é uma obra, mais barata ela se torna? O cara surta. Como assim? Você vai falar, pois é, eu quero fazer uma obra muito rápida para você. Porque se é rápida para você, é barato para mim e é barato para você. Então vamos construir de maneira veloz. Isso porque o meu sistema, a minha solução, ajuda a construir de maneira muito barata, rápida e eficiente. Melhor que isso, impossível, dificilmente você vai ver. E aí